O Ser e a Pergunta por Deus, à luz do livro Teologia Sistemática de Paul Tillich, ele começa falando o seguinte, a questão teológica básica é a questão de Deus. Deus é a resposta à questão implícita no ser. Embora o tenhamos discutido primeiro, o problema da razão e da revelação é secundário em relação ao do ser e Deus. Assim como tudo mais, a razão tem ser, participa no ser e está logicamente subordinada ao ser. Por isso, na análise da razão e das perguntas implícitas em seus conflitos existenciais, fomos forçados a antecipar conceitos que se derivam de uma análise do ser. Agora, ao avançar da correlação de razão e revelação para a do ser e Deus, passamos para uma consideração mais fundamental. Em termos tradicionais, passamos da questão epistemológica para a questão ontológica. A questão ontológica é a seguinte, o que é o ser em si? O que é aquilo que não é um ser particular ou um grupo de seres, nem algo concreto ou abstrato, mas aquilo em que sempre pensamos implicitamente e, às vezes, até explicitamente quando dizemos que algo é? A filosofia levanta a questão do ser como ser. Ela investiga o caráter de tudo o que é, na medida em que é. Esta é a sua tarefa básica e a resposta que formula determina a análise de todas as formas especiais do ser. Isto é, a filosofia primeira, ou, se ainda pudéssemos usar esse termo, a metafísica. Mas, como as conotações do termo metafísica tornam seu uso ambíguo, é preferível usar o termo ontologia. A questão ontológica, a questão do ser em si, surge de algo que poderemos chamar de choque metafísico. O choque que nos causa o possível não ser. Este choque, frequentemente, se expressou na pergunta Por que existe algo? Por que não existe nada? Mas, formulada assim, a pergunta não tem sentido, pois toda resposta possível estaria sujeita à mesma pergunta em uma regressão infinita. O pensamento deve começar com o ser e não pode ir além dele, como nos indica a própria forma da pergunta. Se perguntarmos por que não existe nada, atribuímos ser ao próprio nada. O pensamento está fundamentado no ser e não pode abandonar essa base. Mas o pensamento pode imaginar a negação de tudo o que é. Também pode descrever a natureza e a estrutura do ser, que conferem a tudo o que é o poder de resistir ao não ser. A mitologia, a cosmogonia, a metafísica levantaram a questão do ser, tanto implícita quanto explicitamente, e tentaram respondê-la. É a questão última, embora fundamentalmente seja mais a expressão de um estado de existência do que a formulação de uma pergunta. Sempre que se experiencia este estado e se formula a questão do ser, tudo ameaça desaparecer no abismo do possível não ser. Até mesmo um deus desapareceria se não fosse o ser em si. Mas, se tudo que é particular e definido desaparece à luz da questão última, devemos perguntar como é possível uma resposta. Não significa isto que a ontologia se reduz à vazia tautologia de que o ser é o ser? A expressão estrutura do ser não é uma contradição em termos. A ontologia é possível, porque existem conceitos que são menos universais do que o ser, porém mais universais do que qualquer conceito ontico, isto é, são mais universais do que todo conceito que designa uma esfera de seres. estes conceitos foram chamados princípios, categorias ou noções últimas. Durante milhares de anos, a mente humana trabalhou em sua descoberta, elaboração e organização. Mas não se logrou consenso algum, embora certos conceitos reapareçam em quase todas as ontologias. A teologia sistemática não pode e não deve entrar na discussão ontológica como tal. Contudo, ela pode e deve considerar estes conceitos centrais do ponto de vista de seu significado teológico. Tal consideração imprescindível em cada parte do sistema teológico pode influenciar indiretamente a análise ontológica. Mas a arena da discussão ontológica não é a arena teológica, embora o teólogo deva estar familiarizado com ela. Podemos distinguir quatro níveis de conceitos ontológicos. 1. A estrutura ontológica básica, que é a condição implícita da questão ontológica. 2. Os elementos que constituem a estrutura ontológica. 3. As características do ser, que são as condições da existência. 4. As categorias do ser e do conhecimento. Cada um destes níveis requer uma análise especial. Neste ponto, só são necessárias algumas considerações no tocante a seu caráter ontológico geral. A questão ontológica pressupõe um sujeito que a formula e um objeto a respeito do qual é formulada. Ela pressupõe a estrutura sujeito-objeto do ser, que, por sua vez, pressupõe a estrutura eu-mundo como articulação básica do ser. O eu, ao ter um mundo ao qual pertence, esta estrutura altamente dialética parece lógica, experimentalmente todas as outras estruturas. Sua análise deveria ser o primeiro passo em toda a tarefa ontológica. O segundo nível da análise ontológica se ocupa com os elementos que constituem a estrutura básica do ser. Eles compartem o caráter polar da estrutura básica, e é justamente sua polaridade que os torna princípios, evitando que se convertam em conceitos altamente genéricos. Pode-se imaginar um reino da natureza que esteja ao lado ou fora do reino da história? Mas não há reino na dinâmica sem forma, não há reino da individualidade sem universalidade, e vale a recíproca. Cada polo só tem sentido na medida em que se refere, por implicação, ao polo oposto. São três os primeiros pares de elementos que constituem a estrutura ontológica básica. Dois pontos, a individualidade e a universalidade, a dinâmica e a forma, a liberdade e o destino. Nestas três polaridades, o primeiro elemento expressa a autorrelação do ser, seu poder de ser algo para si mesmo, enquanto que o segundo elemento expressa a pertença do ser, seu caráter de ser, uma parte de um universo do ser. O terceiro nível de conceito ontológico expressa o poder do ser para existir e a diferença entre o ser essencial e o existencial. Tanto na experiência quanto na análise, o ser manifesta a dualidade do ser essencial e do existencial. Não há ontologia que possa desconsiderar estes dois aspectos, se estejam eles hipostasiados em duas esferas, como no caso de Platão, ou combinados na relação polar de potencialidade e efetividade, Aristóteles, ou contrastados entre si, como no caso de Kierkegaard, ou derivados um do outro à existência a partir da essência, Spinoza, ou a essência a partir da existência, como Sartre. Em todas essas ontologias, aparece a dualidade do essencial e do existencial. E se formula a pergunta sobre a relação que existe entre um e outro e de ambos como ser em si. A resposta é preparada pela polaridade de liberdade e destino no segundo nível da análise ontológica. Só um momento, por favor. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver, peraí... Isso. Contudo, a liberdade como tal não é a base da existência, e sim a liberdade unida à finitude. A liberdade finita é o ponto decisivo do caminho que vai do ser à existência. Portanto, a tarefa da ontologia neste terceiro nível é a análise da finitude em sua polaridade com a infinitude e em sua relação com a liberdade e o destino, com o ser e o não ser, com a essência e a existência. O quarto nível trata daqueles conceitos que tradicionalmente foram chamados de categorias, isto é, as formas básicas do pensamento e do ser. Estes conceitos participam da natureza da finitude e podemos chamá-los estruturas do ser e do pensamento finitos. Determinar seu número e organização é uma das tarefas infinitas da filosofia. Do ponto de vista teológico, é preciso analisar quatro categorias principais, tempo, espaço, causalidade e substância. Categorias como quantidade e qualidade não têm significado teológico direto e não são discutidas de forma especial. Outros conceitos que frequentemente foram chamados de categorias, como o movimento e o repouso, a unidade e a multiplicidade, são tratados implicitamente no segundo nível de análise, movimento e repouso em conexão com dinâmica e forma, unidade e multiplicidade em conexão com individualidade e universalidade. O caráter polar destes conceitos os colocam no nível dos elementos da estrutura ontológica básica e não no nível das categorias. Finalmente, deve-se afirmar que duas das transcendências da filosofia escolástica, o verdadeiro e o bom, comumente combinados com o ser e o uno, não pertencem à ontologia pura, porque só tem sentido na relação com um sujeito que julga. Seu fundamento ontológico, contudo, é discutido em conexão com a dualidade de essência e existência. Já que o propósito desta sessão do sistema teológico é desenvolver a questão de Deus como uma questão implícita no ser, o conceito de finitude ocupa o centro da análise que se segue, pois é a finitude do ser que nos conduz à questão de Deus. Contudo, primeiro é necessário dizer algo sobre o caráter epistemológico de todos os conceitos ontológicos. Os conceitos ontológicos são, a priori, no sentido estrito da palavra. Eles determinam a natureza da experiência e estão presentes toda vez que se experimenta algo. A priori, não significa que os conceitos ontológicos sejam conhecidos antes da experiência. Eles não deveriam ser atacados como se tivessem este significado. Ao contrário, são produtos de uma análise crítica da experiência. A priori, tampouco significa que os conceitos ontológicos constituíam uma estrutura estática e imutável, que, uma vez descoberta, sempre tenham validade. A estrutura da experiência pode ter mudado no passado e pode mudar no futuro, mas, embora não possamos excluir esta possibilidade, não há motivo para usá-la como argumento contra o caráter a priori dos conceitos ontológicos. São, a priori, os conceitos pressupostos em toda a experiência efetiva, já que constituem a própria estrutura da experiência. As condições da experiência são, a priori, se estas condições mudam e, com elas, a estrutura da experiência, um outro conjunto de condições deve tornar possível a experiência. Esta situação persistirá enquanto tiver sentido falar em experiência. Enquanto houver experiência em um sentido definido da palavra, haverá uma estrutura da experiência que poderá ser reconhecida dentro do processo de experiência e que poderá ser elaborada criticamente. A filosofia do processo está justificada em sua tentativa de dissolver em processos tudo aquilo que parece estático, mas ela se tornaria absurda se tentasse dissolver em um processo a própria estrutura do processo. Isto simplesmente significaria que aquilo que conhecemos como processo foi substituído por alguma outra coisa cuja natureza ainda nos é desconhecida por hora. Por enquanto, toda a filosofia do processo possui uma ontologia explícita ou implícita que é de caráter apriorístico. Essa é também a resposta ao relativismo histórico, que nega a possibilidade de uma doutrina ontológica ou teológica do ser humano com base na seguinte argumentação. Já que a natureza do ser humano muda ao longo do processo histórico, nada ontologicamente definido ou teologicamente relevante pode ser afirmado sobre ela. E já que a doutrina do ser humano, isto é, sua liberdade, sua finitude, sua alienação existencial, sua criatividade histórica, constitui o principal acesso para a ontologia e o ponto de referência mais importante para a teologia, nem a ontologia nem a teologia são realmente possíveis. Esta crítica não teria resposta se as doutrinas ontológicas e teológicas do ser humano reivindicassem lidar com uma estrutura imutável chamada natureza humana. Embora esta reivindicação já tenha sido ensaiada várias vezes, não é necessária. A natureza humana muda na história. A filosofia do processo tem razão neste ponto. Mas a natureza humana muda na história. Deixa eu ver aqui. Isso. A estrutura de um ser que tem história subjaz a todos os câmbios históricos. Esta estrutura é o tema da doutrina ontológica e teológica do ser humano. O ser humano histórico é descendente de seres que não tinham história. E talvez surjam descendentes do ser humano histórico que careçam de história. Isto significa simplesmente que nem animais, nem super-homens são objetos de uma doutrina do ser humano. A ontologia e a teologia lidam com o ser humano histórico, tal como nos é dado na experiência presente e na memória histórica. Uma antropologia que transcenda estes limites empiricamente, em direção ao passado, ou especulativamente em direção ao futuro, não é uma doutrina do ser humano. É uma doutrina da preparação biológica ou da continuação biológica daquilo que, no estágio especial do desenvolvimento universal, foi, é e talvez seja o ser humano histórico. Neste caso, como em todos os outros, a ontologia e a teologia estabelecem um a priori, não absoluta, mas relativamente estático, superando a alternativa do absolutismo e do relativismo que ameaçam destruir a ambas. Esta posição está de acordo com uma tradição poderosa na ontologia e na teologia clássicas, representada pelo voluntarismo e pelo nominalismo. Mesmo antes de D. Scott, alguns teólogos rejeitaram as tentativas realistas de atar Deus a uma estrutura estática do ser. Em D. Scott e em toda ontologia e teologia influenciadas por ele, até Bergson e Heidegger, observam-se o elemento de indeterminação última do fundamento do ser. A potestas absoluta de Deus constitui uma ameaça perene a qualquer estrutura dada das coisas. Ela mina qualquer apriorismo absoluto, mas não elimina a ontologia nem as estruturas relativamente a priori que interessam à ontologia. E aí, a gente, por exemplo, deixa eu ver aqui, a gente em algumas situações vai observar o seguinte, que quando a gente estiver falando do ser, a gente não vai estar falando do ser, no caso, tanto o humano como o divino, numa perspectiva como se sempre fosse daquele jeito, até porque nós estamos vendo de acordo com o momento histórico que nós estamos passando. Vou pegar uma coisa simples. Há um tempo atrás, se você fosse falar do aspecto imaterial do ser humano, você dificilmente usaria termos como neurônios, sinapses, você dificilmente pegaria alguma coisa do tipo. Quando você falasse, alguns anos atrás, de natureza humana, você dificilmente falaria de condicionamentos históricos, sociológicos, de questões antropológicas. Então, o que acontece? A gente tem algo, só que não é algo do tipo congelado, é sempre daquele jeito, mas a gente vai ter algo do tipo, olha, como seres históricos que somos, nós também usamos a lente do nosso tempo. E a gente precisa observar que hoje a gente enxerga de um jeito, sendo que a humanidade enxergou de uma outra forma um tempo atrás, e a humanidade vai enxergar de uma outra forma lá na frente. Aí talvez alguém vai dizer, mas espera aí, então Deus muda? Não, a questão não é Deus mudar. A questão é como a humanidade se relaciona com o sagrado. Essa é a questão. Não vou muito longe. Eu mesmo, como pregador, há décadas atrás, por exemplo, há mais ou menos coisa de uns 20, 20 a 25 anos atrás, eu preparando um sermão sobre transtornos de humor ou enfermidades da alma, possivelmente eu me deteria à questão da antropologia bíblica vendo a questão da alma e me reduzindo ao pensamento. Hoje, se eu for falar de enfermidades da alma ou de transtorno de humor, tanto que é que a expressão transtorno de humor não seria usada numa pregação minha há quase 30 anos atrás. Hoje seria. E aí, por exemplo, hoje eu já falaria de processos neuroquímicos. Coisas que há algum tempo atrás, uma questão de ansiedade, depressão ou síndrome do pânico ficaria preso ao aspecto metafísico. É demônio. Está dando para entender? Ou é uma questão de pensamento. Você é um cara fracassado, derrotado, por isso está deprimido. Hoje, isso não caberia por quê? Porque você vai ver gente bem-sucedida, com dinheiro, com família, com filho, com sucesso, que está passando pela depressão. Não vou muito longe. Aquele youtuber super famoso, o Anderson Nunes, imagina o camarada travando uma luta com depressão quando ele era um dos caras mais populares, principalmente no público juvenil. E aí você olha, por exemplo, para uma situação dessa em que, assim, há um tempo atrás, a gente pegaria, se fosse falar numa perspectiva antropológica e bíblica acerca de questões da nossa alma, nós possivelmente estaríamos presos a quê? A questão da parte imaterial do homem como se fosse um fantasminha camarada que morasse dentro do nosso corpo. Tipo, Oh, my love. Lembra do filme? Você deve lembrar, o fantasminha vai saindo assim, e tal. Então, eu não sei se dá para perceber, que é o seguinte, o ser humano ele é um todo. Diz a Bíblia que quando Deus sopra, ele se torna alma vivente. Ele não passa a ter uma alma, ele se torna uma alma vivente. Então, eu não sei se dá para perceber que o pensamento hebraico, ele é bem concreto nesse aspecto. Aí talvez você pergunte, mas como é que a gente não enxergou isso algumas décadas atrás? Porque a gente não parte da categoria de pensamento hebraica, a gente parte da categoria de pensamento grega. E na categoria de pensamento grega, a gente tem aquela questão de uma substância que fica dentro de uma outra substância. E aí, essa substância vai embora. Ou ela vem, alguma coisa do tipo. Enquanto, no contexto hebraico, o cara é um todo. no contexto grego, não vamos esquecer da influência de Platão, e o mundo das ideias e o mundo das sombras. E aí, a gente vai ver aquela questão de algo que está lá, perfeito, fica enclausurado e preso em algo que está aqui, imperfeito. Então, isso, querendo ou não, influencia também a teologia. E hoje, por exemplo, nós vivemos numa época ultramaterialista. Então, hoje, não é uma perspectiva como na Idade Média, em que se você olhasse para uma mulher e dissesse que ela era bruxa, já era. Entendeu? Então, assim, por exemplo, como é que vai provar? Como é que vai mostrar cientificamente que não é? Como é que vai dizer que é fake news? Não tem como. Pronto. Por quê? Porque pegou o aspecto da metafísica. Hoje, a tendência é tudo o quê? Vamos para a prova material. Então, é justamente aí, não vamos esquecer alguns casos que a polícia científica dá uma chave e o cara não tem para onde sair. Embora você olha, o cara vai, diz que não, que não seja, e eu sei que as questões ali empíricas, concretas, verificáveis, objetivas, elas vão. Então, num período como o nosso, a gente percebe que, assim, você pode, voltando à questão espiritual, você pode ter o aspecto do pensamento, mas você também tem um aspecto biológico. Então, você tem questões neurofisiológicas que, assim, a gente não tem como entrar numa fronteira, né? Isso aqui é mente, isso aqui é cérebro. Para alguns, tudo é uma coisa só, né? Mas, assim, há uma discussão sobre o assunto e, em relação a isso, não sei se dá para perceber. O ser humano é o ser humano, Deus é Deus, mas o olhar, né? É um olhar que vai variar. Então, é importante a gente observar coisas desse tipo quando a gente quiser, por exemplo, fazer uma abordagem tanto em relação à questão do ser de Deus quanto do ser em relação ao próprio ser humano, né? Então, é importante a gente estar ligado nisso daí. Então, deixa eu ver aqui.